A tradição do Madeiro voltou a ser tema para o quarto volume de Madeiro Fólios de Poesia. A obra, que juntou poemas de cerca de 30 autores portugueses e espanhóis, pretende preservar e divulgar a tradição do Madeiro enquanto momento de união e comunhão das comunidades da região de Penamacor. Estes fólios representam também, do ponto de vista imaterializado em termos de poesia, do lado português e do lado espanhol, porque o Madeiro não é só português, este também é espanhol, é reiano, temos aqui também a presença poetas e poetisas espanhóis que se têm associado também a este nosso projeto e que para o ano queremos fechar o ciclo com a 5ª edição. Para onde iria? Este ano ainda, no final do ano, com a 5ª edição, porque de facto isto tem corrido muito bem, tem sido um sucesso e são de facto pequenos livros que vão ficar para a história, mas com conteúdos fantásticos, de muita gente humilde da nossa região, dos dois lados da fronteira e que materializam através da poesia o seu sentimento sobre as questões alusivas ao Madeiro. A apresentação da obra esteve a cargo de Pedro Salvado e André Oliveirinha e contou com a presença de António Beites, presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António Rico, representante dos autores portugueses, Aida Costa, em representação dos poetas espanhóis e de alguns autores que tiveram a oportunidade de ler os poemas que escreveram. Foi com muito gosto que recebi o convite para participar, porque na minha aldeia, que se chama Montes da Senhora, que pertence a Proença Nova, eu pensava que tínhamos o maior madeiro do país, mas afinal não. Agora já sei que não é, que o maior madeiro é de Penamacor. Eu gostei muito de escrever, porque são lembranças mais da minha juventude, quando eu era menino, e então fiz aqui este poema, que penso que serve para Penamacor e também serve para a minha aldeia e para todas as aldeias e terras do interior. Esta quarta edição conta ainda com fotografias e algumas ilustrações da autoria de Ribeiro Farinha e Gabriela Havê, que ofereceu à Câmara Municipal de Penamacor uma pintura relacionada com o madeiro. Madeiro, fólios de poesia, é mais um passo para salvaguardar a tradição do madeiro, que quer ser património. Eu acho que é de acordo, de facto, ao trabalho de todos estes últimos anos, do ponto de vista imaterial, que o município de Penamacor tem feito, com um conjunto enorme de colaboradores internos e não só, e que esperemos, de facto, este ano, conseguir essa vertente já dessa ganhatura imaterial. Vamos ver até onde conseguimos ir, porque temos conteúdo, temos alma, temos a chama de uma deputagem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto